O Brasil vai terminar 2011 já como a sexta economia mundial, superando inclusive o Reino Unido. Em 20 anos, de acordo com o ministro Mantega, o país pode ter padrão de vida europeu. Então, se há 20 anos falávamos de inflação de mil por cento ao ano, hoje a gente já se fala que nas próximas décadas, em questão de alguns anos, teremos um padrão de vida europeu. Pois não, Nancy? Olha, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o Brasil pode demorar de 10 a 20 anos para atingir o padrão de vida europeu. A afirmação foi feita após a divulgação de um estudo da consultoria britânica Centro de Pesquisa Econômica de Negócios, na sigla CEBR em inglês, que mostra que, ao final de 2011, a economia brasileira deve superar a do Reino Unido, tornando-se a sexta maior do mundo. Em nota, o ministro afirmou que o país tende a consolidar essa posição diante da crise que atinge a economia de países desenvolvidos, mas que ainda tem que investir mais na área social. Vamos ter que continuar crescendo mais do que esses países, aumentar o emprego e a renda da população, ele disse. Projeções do Fundo Monetário Internacional e de consultorias já apontavam que a economia brasileira seria a sexta maior em 2011. O Brasil ocupa hoje a 84ª posição no ranking de desenvolvimento humano da ONU de 187 países. Apesar do avanço recente, o nível é inferior ao que países avançados, como Noruega, Estados Unidos e Japão, possuíam há 40 anos. Está aí, portanto, essa boa projeção para a economia nacional. Agora é preciso produzir riqueza, ser realmente uma potência econômica e distribuir essa riqueza. Aí está a grande questão desse crescimento todo, você saber distribuir essa riqueza. Aquele slogan do governo federal muito criticado, país rico é país sem pobreza, país rico é país sem pobreza. Muita gente critica porque acha uma redundância. É rico, tem que ser sem pobreza. Não necessariamente podemos ser um país rico, como aliás somos, se a gente considerar o peso da nossa economia, mas uma riqueza concentrada. Então é possível ter a riqueza e a pobreza convivendo lado a lado. Esse é o grande desafio, que a gente consiga manter o nosso crescimento, apesar dessa crise mundial, que a gente consiga consolidar a economia nacional, mas principalmente dividir, compartilhar essa riqueza, dar a igualdade de oportunidade. Aí sim nós poderemos falar em padrão europeu. Queremos um padrão de igualdade, que as pessoas tenham bons salários, que as pessoas tenham os seus empregos estáveis, uma economia crescente, pujante, mas que a gente tenha, acima de tudo, justiça social. Principalmente, até porque esse tipo de comparações que são feitas, elas podem até ter um impacto no primeiro momento, mas as pessoas têm conta que a gente não pode pautar os padrões e principalmente os números absolutos, porque tudo bem, a economia do Brasil ultrapassou a do Reino Unido, mas se você for comparar o nosso PIB com o deles, praticamente está empatado. Só que a população e o número de pessoas que vivem no país e a renda per capita, como é que fica? E o território, né? E o território, quer dizer, não é bem assim. Então, é muito bom. O Brasil é a sexta economia, claro, nós não podemos deixar de citar... Comemorar. Comemorar. Lógico, o Brasil atingiu, em um tempo, um padrão muito bom. Deixou aquelas mazelas terríveis, está deixando, ainda tem muitas. Agora, eu acredito que nem em 20 anos o Brasil chegue a ter um padrão europeu, apesar de todo esse crescimento. Talvez em algumas regiões a gente concentra esse nível. Sim, porque nós somos um continente, né? Quando você fala de Reino Unido, nós estamos falando de um território que é o nosso Estado. Se você vai passar a comparar, então, com outros países europeus, a mesma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comparação. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comparação.